Olá, governador João Dória, o empresário Luciano Hang, das lojas Havan, acabou de me ligar agora e acho que ele fez uma ótima sugestão. Ele falou, Rodrigo, por que você não lança um desafio nacional para o governador de São Paulo? Ambos se encontram na Avenida Paulista, dia de semana, é importante que seja um dia de semana, horário de trabalho, marca um ponto qualquer ali de encontro, dá cinco quadras para cada lado, você sai da direita, o João Dória sai da esquerda por motivos óbvios e vocês se encontram no meio. Vence não necessariamente aquele que chega antes, mas aquele que chega inteiro. E o próprio Luciano Hang aceitou ser o árbitro, o seu juiz desse desafio nosso, que nem nos velhos tempos, mas sem armas, apenas andar nas ruas e aí a gente vai poder sentir um pouquinho aquilo que os jornalistas tradicionais chamam de cheiro do asfalto ou então o pulso das ruas. O senhor é um governador que fala tanto em nome da ciência, que se preocupa tanto com as vidas de toda a população e tudo, vamos fazer o teste, nenhum teste melhor do que o teste das ruas. Vamos lá, eu e o senhor, você anda cinco quadras saindo da esquerda, eu ando cinco quadras saindo da direita e a gente sente ali a reação popular. Afinal de contas, é o povo, né? É o povo. Então, governador, fica aqui lançado o meu desafio nacional para o senhor. Nós tivemos aí os entreveros hoje, uma parte vai ser resolvida na justiça, como eu já prometi, mas esse desafio, esse teste de popularidade, sugerido pelo empresário Luciano Hang, me pareceu extremamente interessante. Eu topo, estou fechado já. Luciano já aceitou também ser o juiz disso. É só você dizer a hora e o local e o dia que eu estarei lá. É isso aí, governador.